Uma das palavras-chave quando falamos em quarto é conforto e nada como deitar e sentir o toque suave de uma boa roupa de cama. E pra isso nós temos em Franca a mais nova empresa, M. Martan. Com produtos de altíssima qualidade e sempre antenado com as últimas tendências nacionais e internacionais, a M. Martan traz coleções que vão realmente encantar. Olá pessoal, estamos aqui na M. Martan no dia de hoje, muito contente de estar recebendo vocês em nossa loja. E nós vamos apresentar a nossa loja pra vocês, falar um pouquinho dos produtos da Casa Moisés, um pouquinho dos produtos da M. Martan e todo o diferencial que essa loja linda oferece pra vocês. Então pessoal, nós vamos apresentar uma coleção linda pra vocês agora, que é a coleção da Casa Moisés. São produtos extremamente sofisticados, de alta nobreza, que a M. Martan representa em suas 100 lojas em todo o Brasil. A Casa Moisés é desde 1930, são produtos muito requintados, acima de 300 fios. E a gente vem agora com essa nova coleção outono-inverno, que traz uma paleta de cores incrível, que é o verde, o bege, o azul e o cinza, que tá a última moda. E eu gostaria de apresentar pra vocês também as toalhas da Casa Moisés, que a gente trabalha com o princípio de coordenabilidade. Então, tanto o Casa Moisés quanto o M. Martan, nós temos todos os estilos, toalhas pra coordenar, almofadinhas, portas travesseiros, os portas europeus, os travesseiros europeus decorativos. E eu queria mostrar pra vocês as toalhas também, que são 100% algodão e feitas com o melhor algodão do mundo, que é o algodão egípcio. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a M. Martan. A M. Martan tem um grande diferencial no mercado de cama, mesa e banho. E um deles são as coleções. Nós temos 12 estilos de coleções. Nós lançamos 4 coleções ao ano, verão ou primavera, verão, outono e inverno. E agora o que eu queria apresentar pra vocês é a coleção outono e inverno da M. Martan. Então eu gostaria de convidá-los pra vir conhecer a nossa loja e dizer que a gente tem um diferencial muito importante pra aquelas mulheres que não tem tempo, que trabalham o dia inteiro, que querem um quarto maravilhoso, tanto delas quanto dos seus filhos. Venham aqui, a gente vai até a casa de vocês, a gente monta essas camas maravilhosas, a gente ensina como montar, inclusive daqui um tempinho nós vamos estar fazendo um evento aqui para as secretárias do lar, onde a gente vai estar certificando as secretárias de vocês como montar uma cama maravilhosa, como cuidar da casa de vocês. Então é um diferencial muito importante. Venham, liguem, as nossas vendedoras estão à disposição pra ir até na casa de vocês e montarem essas camas maravilhosas. Então eu espero vocês e até a próxima.